Bom, gente, primeiramente, boa tarde pra vocês, né? É com muita satisfação e alegria que sempre estou aqui, né? Pra gente, né, falar da nossa Umbanda, do nosso mundo espiritual, né? E às vezes também, né, comentar, ensinar remédio, muitas coisas boas pra vocês. Vai ter muitas coisas boas, né? A gente tá trabalhando bastante, só que tem vezes que não tem como gravar por causa dos consulentes, né? Eles não gostam que grava, não tem como gravar aquela, né, aquela sessão que vocês gostam de ver. Mas, ó, tem muita coisa boa, vou ensinar bastante coisa boa pra vocês, né? Justamente a paz, levar a saúde, a união, sempre eu peço. Nunca é demais você pedir a paz e a saúde, né? É uma das melhores formas, e o respeito. Então, a gente, junto do sim, a gente sempre vamos vencer, né? Vencer essas epidemias de gripe, essas coisas, estamos vencendo. O pai maior tá olhando por nós, com os mensageiros. Então, vamos continuar rezando e pedindo. Nunca se esquecer do nosso pai, que sempre que tá presente, está no meio de nós, todos os momentos, né? Todos os momentos bons, momentos ruins, eles estão ali com nós, pra nós poder vencer a nossa tarefa, né? Então, vamos sempre pedir. O banho disso é pra isso, pra gente pedir a força, a paz, né? Sabedoria, né? Ajudar as pessoas a abrir os caminhos. Eu tô pedindo pra serviço, pra muita coisa. Gente, vamos continuar pedindo o abrimento de serviço e a saúde pra todo mundo. E o pai tem ouvido nós. E sempre vai ouvindo. É isso? Fica aqui. Eu vou atar em vocês. Tchau. Tchau.